Hello, gente! No vídeo de hoje eu vou gravar uma resenha de base. É uma base que eu já usei em outros vídeos, já utilizei ela bastante em alguns outros vídeos. E eu resolvi trazer uma resenha pra vocês. Na verdade, vocês pediram em algum vídeo que eu utilizei essa base, vocês falaram pra eu trazer uma resenha mostrando as cores. E eu estou com duas cores diferentes pra testar aqui. No vídeo que eu mostrei anteriormente, eu utilizei a Beige. E dessa vez eu vou utilizar a Nude, que é essa daqui, né? Nem falei o nome da base. A base é essa da RK By Kiss Rubikiss. Mas RK By Kiss e Rubikiss é a mesma coisa. Essa daqui é a versão do Brasil, porque eu sei que essa marca aqui é uma marca dos Estados Unidos, se eu não me engano. E essa daqui é a versão pro Brasil. Bom, vamos pra resenha então. Normalmente quando eu faço as resenhas de base aqui no canal, eu sigo um padrão de tópicos que eu gosto de falar, que são informações que eu acho importantes, que vai te ajudar na hora de você decidir se você vai comprar essa base ou se essa base vai funcionar pro seu tipo de pele e tudo mais. Então eu separo alguns tópicos que eu acho importante falar no vídeo. Bom, primeira coisa é o que o produto promete, o que a marca promete que esse produto vai fazer na sua pele. Aqui fala a própria embalagem, que é uma base super matte, é uma linha de produtos para a pele com exclusiva fórmula, que promete acabamento matte e alta cobertura. A base líquida super matte está disponível em 12 cores, desde a mais clara à mais escura para toda a sonalidade de pele. Uma coisa que a marca fala sobre a base, essa base é perfeita para uma pele sem brilho e com acabamento aveludado. O modo de uso, eles indicam que seja com o Kabuki da própria marca, mas aqui eu vou utilizar a esponjinha. Outro ponto sobre essa base aqui é a embalagem. A embalagem vem assim, em pump. Inclusive, a primeira vez que eu fui utilizar, eu fiquei apertando, apertando, porque eu achei que era aquele tipo de base que você aperta aqui, o produto ia sair. No caso, não é assim, é de pump mesmo. E normalmente esse tipo de pump é em bases de vidro ou de plástico mesmo. Essa daqui já é uma bisnaguinha com pump. Eu adoro essa embalagem, acho ela super prática. É bom que ela é compacta, então vai caber na necessaire e também não vai quebrar na sua necessaire ou onde você vai guardar. Por ser assim, de bisnaguinha, eu acho ótimo essa embalagem que não quebra. E você consegue usar até o final também, é só cortar essa parte aqui que você usa todo o produto. Então é a embalagem aprovada. Acho que é uma embalagem muito boa. Outro ponto é sobre o preço. Pelo que eu pesquisei, o preço varia de 30 a 40 reais. Agora sobre as cores. A marca fala que tem 12 cores disponíveis. Eu acho as cores um pouco difícil de encontrar. Na verdade é porque elas têm um subtom bem diferente. Algumas são mais rosadas e outras são bem amareladas. Inclusive essa beige, que eu já usei em outros vídeos, ela é bem amarelada. Já essa daqui é a nude. Ela parece ser um pouco mais rosada ou mais neutra. E eu tava vendo o subtom das outras bases. São bem assim mesmo. Ou é bem rosada ou é bem amarelada. Então talvez isso dificulta um pouco de você achar exatamente o tom que vai funcionar pra sua pele. Por isso que misturinhas é o que mais vai funcionar. Caso você tenha comprado essa base e o tom não tenha dado certo, vamos lá às misturinhas. Pode ser que eu tenha que misturá-las duas aqui com vocês. Por isso que eu trouxe duas cores pra gente testar e ver qual cor vai dar mais certo. E daí se você se identifica com o meu tom de pele, fica mais fácil de você encontrar a sua. Em 35ml, normalmente a maioria das bases tem uma média assim de 30ml. Algumas variam pra 25, no caso essa 35, algumas 40, mas normalmente a maioria é 30ml. Então essa aqui vem um pouquinho a mais do que a maioria. Antes de aplicar a base, eu vou aplicar um pouco de hidratante. Eu vou utilizar esse serum aqui da Max Love. Vou utilizar serum ou você pode utilizar hidratante também se a sua pele for mais seca. porque dificilmente eu faço a aplicação da base sem algum produto antes na pele, pra preparação de pele. Seja um primer, um hidratante, um serum, pra preparar a minha pele. Então, por isso que mesmo nas resenhas, eu aplico um serum ou um hidratante na pele. Porque no dia a dia, eu não vou utilizar a base direto na pele, seca, sem nada. Então minha pele está limpa e agora eu estou aplicando um serum mais levinho. Eu só não gosto de trazer pra resenha aqueles hidratantes muito potentes, tipo o da Nivea, porque eu acho que ele altera um pouquinho a textura da base. Vai deixar a base mais emoliente, vai deixar ela mais hidratante. Estou aplicando esse serum porque esse serum minha pele absorve super rápido. Ótimo pra pele oleosa, já fica a dica. E eu não acho que ele altera nada no acabamento da base. Quer dizer, ele vai ajudar, ele vai hidratar minha pele pra receber a base, mas não vai alterar a textura. Vamos lá pra aplicação. Eu vou aplicar um lado de uma cor, não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas eu vou aplicar um lado a beige e do outro lado a nude. Aqui, ó, vocês conseguem ver bem a diferença. Como é uma base líquida, agite antes de usar. Aqui desse lado eu tenho a beige e do outro lado eu tenho a nude. Vocês conseguem ver que a beige é mais amarelada. Essa aqui parece até um pouco rosada. Não sei como que vai ficar na minha pele, eu vou ter que aplicar e ver a oxidação também. Vou aplicar a beige primeiro, que é um tom que eu já tô acostumada a usar. Mas esse tom realmente me deixa um pouco amarelada. Vocês, inclusive, já falaram em algum vídeo que a base ficou amarelada. E realmente fica. E daí o que eu faço pra consertar essa amarelada? O meu subtom de pele é puxado mais pro neutro, eu não sou tão amarelada. Mas aí com pó, com corretivo, eu consigo dar uma amenizada. No caso, nesse vídeo que alguém falou, pelo jeito eu não consegui. Vou aplicar de um lado e a gente vai analisar a cobertura. Realmente ela é bem amarelada. Dá pra ver que a minha pele está bem amarelada. Aqui eu apliquei uma camada bem fininha. Foi praticamente, foi um pump mais ou menos. Não foi um pump muito cheio. E construí essa camada mais fina. O que eu acho da cobertura com essa camada? Eu acho que tem uma cobertura boa. Aqui fala que é de alta cobertura, mas eu apliquei pouco produto. Terei que aplicar um pouco mais pra ter essa alta cobertura. Mas eu acho que já deu uma cobertura boa na pele. Consegui uniformizar bem o tom da pele. Ainda consigo ver olheiras, porque eu tenho bastante olheiras. Mas o restante da pele eu achei que uniformizou bem. Então, parte de cobertura, ela realmente vai dar uma alta cobertura. Vou deixar uns takes passando pra vocês analisarem a cobertura de um lado do rosto e do outro lado. E depois sobre a textura, se ela é super mate mesmo, como que ela vai ficar na minha pele, a gente analisa depois que eu já tiver com o rosto completo. Vou aplicar agora aqui desse lado a cor bege. A cor bege não, a cor nude. Vou aplicar aqui, essa daqui é a bege. A bege não, a nude. Estou confundindo aqui, gente. Desse lado aqui, ó, apliquei um pouco mais de produto. E ela tá dando mais cobertura na minha pele. Vamos lá, então. Já deu uma secadinha e aí a gente já consegue analisar a cor da base seca. Aqui, no vídeo, eu não sei como tá aparecendo direita na câmera, qual lado que tá mais certinho, mais encaixado com o tom do meu pescoço. Porque o ideal é a gente olhar o tom do nosso colo e do pescoço. Mas eu fui olhar ali na janela pra eu poder ver com a luz solar mesmo, a luz natural. E o lado amarelado, que é o lado da cor bege, eu vou deixar escrito aqui porque talvez eu esteja confundindo na hora de falar, mas eu vou deixar escrito aqui na tela. O lado bege, ele fica mais harmônico com o tom da minha pele. Esse lado fica um pouco rosado e realmente deixa a minha pele um pouco mais rosadinha. Olhando aqui com a luz artificial, que está aqui na minha frente, as duas estão bem parecidas. Eu conseguiria usar normalmente, olhando aqui assim, ó. Não vejo muita diferença de uma pra outra, só esse lado um pouco mais rosado mesmo. Na luz natural, o lado bege, o lado da cor bege, tá mais harmônico com o meu tom de pele. Então, se você tem um tom parecido com o meu, acredito que a bege vai dar mais certo. Realmente tá sequinha no rosto, esse lado tá mais seco que esse daqui porque eu apliquei primeiro. Mas ela não tá aquele mate esturricado. Ela tá seca, mas tá confortável. Eu não vejo assim que minha pele está super seca. Acho que no vídeo vocês também conseguem ver que não está muito seca a minha pele. Não está craquelado, não está marcando. Isso são pontos super positivos. A base não tá marcando nas minhas linhas. Não por enquanto, porque estou com uma camada fina também. Tem que levar isso em consideração, que a quantidade de produto também influencia se vai marcar ou não. Vou aplicar mais uma camada, porque como vocês sabem, eu não aplico só essa quantidade de produto. Eu sempre aplico um pouquinho mais, porque eu gosto de mais cobertura. Então, eu vou vir com um pouco mais de produto aqui no centro do rosto, pra esconder minha olheira. Onde for, vamos usar mais o som da pele. Vai ficar no nariz, que eu esqueci de aplicar. Vou aplicar aqui, ó, na parte de cima dos olhos também. E olha como já melhorou, já deu uma cobertura a mais. Agora eu vou aplicar do outro. Tem mais produto aqui na minha mão, vou aplicar mais. Trocando de esponja, que é pra não ter interferência. A segunda camada vai dar mais diferença entre um tom e outro. Ah, com essa segunda camada a gente já vai pra um tópico que eu gosto de falar bastante também. É se ela constrói camadas, se você consegue aplicar mais produto. E ela constrói sim. Ela está pigmentando, não está removendo o que está embaixo. Está dando mais cobertura. Então, ponto super positivo pra quem gosta de mais cobertura, assim como ela. Outra coisa também sobre essa base é o cheiro. Ela não tem cheiro, não tem cheiro nenhum. Então, pra quem se incomoda com o cheiro, pra quem tem alergia a cheiros de produtos, cheiro de perfume, ela não tem cheiro nenhum. Então, não precisa se preocupar com isso. Bom, já mostrei pra vocês que constrói camada. Vamos falar sobre o conforto, né, lá na pele. Está super confortável. Nem parece que eu estou de base. Quer dizer, se eu passar a mão assim, né, eu sinto que estou de base. Mas é muito confortável. Você não sente a base seca, apesar dela ser mate. Você não sente a base traquelando no rosto. Porque tem algumas bases que parece que vai... Que você vai quebrar de tão seca que está. Essa não. Super confortável. Achei que espalhou super bem. Construiu camada. O que vocês estão achando? Me conta aqui nos comentários o que você está achando dessa base. Ainda sobre a cor, eu acho que a beige fica mais certa no meu tom de pele. Depois de assistir no vídeo, eu vou ver como ficou. Mas como eu falei pra vocês, na luz natural, esse tom foi o que deu mais certo. Desse lado aqui, do lado direito. Um ponto é sobre a resistência da água. A marca não fala nada sobre se é resistente ou não, mas acredito que não seja a prova d'água. Resistente pode ser que sim, mas a marca não fala nada. O que é ótimo, né? Quando a marca promete muito e não cumpre, é melhor não prometer nada. Eu estou aqui com um pouquinho de água que eu vou colocar, vou simular como se estivesse tomando uma chuva, uma garoa, pra ver se essa base vai esbranquiçar ou não. Normalmente eu não saio assim com a base sem estar com corretivo, sem estar com pó e toda a preparação de pele, que é o blush e sem estar com blush e iluminador. Mas eu vou fazer o teste aqui, vou colocar umas gostinhas de água só pra ver se ela vai esbranquiçar úmida. Outra coisa também é quando você faz exercício físico, você fica suando, esse suor que sai da sua pele é diferente de quando a gente molha o rosto. Aconteceu que o mais temia que acontece nas bases, ela deu uma esbranquiçada. Isso porque ela oxidou, ela tava molhada na aplicação ainda, úmida, ela tava mais clara. E depois que ela seca, ela escurece um pouquinho o tom. E daí quando você molha de novo, ela vai ficar clara de novo, ela vai voltar pro tom que ela era na aplicação. Por isso que acontece isso. Acho que não é nenhum problema, porque normalmente a gente não se molha, não molha muito o rosto, né? Não é todo dia que você pega a chuva e fica assim com o rosto todo molhado. Quando você for escolher o seu tom, aplique e espere secar pra ver qual o tom que vai ficar. Porque aí você pode errar o tom olhando só a cor dela molhada. Porque às vezes você aplica com ela, ela tá no seu tom certo, mas quando ela seca ela vai escurecer o seu tom de pele. É porque o seu tom foi errado. Então quando você for escolher o seu tom, aplique e deixe secar pra ver se vai ser exatamente do seu tom. Eu achei ela resistente à água porque ela não escorreu o produto. A única coisa que ela fez é que ela abriu o caminho. Ela clareou porque acontece essa oxidação de quando ela tá molhada e de quando ela tá seca. Então esses são os pontos que eu acho mais importantes sobre essa base. Eu vou terminar minha pele aqui pra gente ver como vai ficar com a pele completa. Vou aplicar um pouquinho de pó. Pra selar esse corretivo. E um pouquinho de blush. Bom, vamos lá então pras minhas considerações finais sobre a base e o que eu achei dela. O que eu achei dessa base? A marca fala que é uma base super matte, mas eu não achei que na minha pele ela ficou super matte. Ela ficou matte, ficou sequinha, mas ela não tá aquele seco, esturricado. Eu tenho outras bases que são matte e que ficam super secas e esturricadas, até desconfortável. Essa pelo contrário, ela tá sequinha e tá confortável no rosto. Outro ponto sobre essa base é quem que vai gostar dessa base, né? Pra qual tipo de pele que eu indico essa base? Eu indico pro tipo de pele que não quer muita cobertura de base. Porque aqui eu tô com duas camadas, mas eu acho que ela fica mais bonita quando não aplica muitas camadas. Se eu viesse com um pouco mais de produto aqui pra deixar assim a pele bem coberta, com uma cobertura bem alta, a base não ficaria tão bonita. Por ela ser matte, quando você aplica muitas camadas de produto, começa ali a craquelar, não ficar tão bonita na pele. Até esse ponto, até essa quantidade, eu acho que ela fica bonita na pele. Mas se eu aplicar muito produto, eu vejo que ela não fica tão bonita ao longo das horas. Sobre o tom, a beige ficou melhor, que é desse lado aqui. Eu utilizei a beige e essa daqui é a nude. Eu utilizei a nude desse lado. O que vocês acham? Eu acho que a beige deu mais certo no meu tom. Ou a misturinha das duas, porque eu acho que a misturinha das duas ia ficar bem certinho. Não ia ficar nem muito amarela, nem muito rosada. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu vou sair e gravar pra vocês aqui as cores na luz natural. Porque aí vocês conseguem ver exatamente a cor. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da durabilidade. Não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar com essa base, mas vou tentar mostrar pra vocês a durabilidade da nova pele. E eu nem terminei a maquiagem, só fiz a pele mesmo, porque eu queria testar essa base com vocês. E mostrar essa diferença de cor que vocês me pediram num dos vídeos que eu postei. Que eu já falei sobre isso e estou falando de novo. Então, acho que aqui eu consigo mostrar pra vocês exatamente a cor. Se ela está parecida com o meu tom. Já estou com outra roupa, né gente? Porque estava lá com a roupa de gravar e a roupa que eu saio na rua é bem diferente. Então aqui vocês conseguem ver exatamente a cor. Um pouco mais dessa luz natural. Estou achando a base muito bonita na luz natural. Acho que ela está diferente no vídeo, assim, ela não estava tão bonita ali na luz artificial do estúdio. Mas aqui eu estou achando ela muito bonita. Está um pouco selada. Selei um pouquinho de pó, não apliquei muito pó. Mas está um pouquinho selada. O que vocês estão achando dessa base na luz natural? Eu achei que está muito boa. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu volto respondendo pra vocês. Se vocês já testaram essa base, me conta aqui nos comentários qual a opinião de vocês. Como que ela ficou na sua pele. Conta também sobre o seu tipo de pele, pra gente poder saber. Porque aqui eu testo só no meu rosto, só no meu tipo de pele. Então me conta aqui a experiência de vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal. Eu vejo que tem muita gente que assiste e não é inscrita no canal. Então se inscreve no canal pra gente chegar a mil inscritos. O apoio de vocês vai ser bem importante pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!